Bem, eu estou mais uma vez em Jerusalém e você está vendo aqui ao fundo o Monte das Oliveiras, aqui na parte baixa o Vale do Cedrón, o Vale do Rei Josafá, e aqui eu estou no Monte Sião, ao lado da igreja conhecida como Igreja do Galicanto, que está construída exatamente em cima das ruínas do que foi a casa do sumo sacerdote Caifás na época de Jesus. Esse lugar é muito importante, porque foi aqui que Jesus foi trazido logo depois que ele foi preso no Getsemane. E aqui ele foi sabatinado pelo Sinédrio, que era o conselho religioso de Israel na época de Jesus. Mas o que me traz aqui hoje é um vídeo que eu quero gravar aqui em Jerusalém e em alguns lugares de Israel sobre a veracidade de alguns lugares ditos bíblicos, que tem um fundamento histórico. E nós vamos ver onde está embasado esse fundamento histórico. Além disso, no caso aqui da igreja do Galicanto, que guarda os restos da casa de Caifás, eu quero mostrar também um outro aspecto desse lugar. Porque dizem que ele ficou dentro de uma masmorra que tem aqui dentro, um buraco, um poço, preso. E na realidade não é verdade isso. Muitos guias dizem isso, mas não é verdade. Mas vamos falar isso quando estiver dentro da igreja. Agora aqui eu quero mostrar o caminho que Jesus fez até chegar aqui à casa de Caifás. Essa filmagem não é profissional, então vai tremer a câmera, vai ter gente conversando, vai ter barulho. Porque o lugar aqui é ecumênico e tem sempre muita gente aqui. Jesus foi preso no Getsemane, ali naquela parte, é onde ele foi preso, que é o sopé do Monte das Oliveiras. O Getsemane é a parte baixa do Monte das Oliveiras. Então ele sai aqui do Monte Sião, onde eu estou, um pouquinho mais acima aqui, onde ele celebrou a Páscoa, a última Páscoa e a ceia com os discípulos. Jesus, na madrugada, por volta de meia-noite, ele sai e vai lá para o monte, lá para o Getsemane. Então ele vai ser preso pelos romanos, pelos romanos e não pelos judeus. E vai ser trazido novamente para o Monte Sião, mas agora para a casa de Caifás, onde estava reunido o Sinédrio aqui, o conselho religioso de Israel, para saber quem era Jesus. Já que ele dizia que era o Messias, já diziam que ele era o Messias. Então o Sinédrio estava aqui reunido para sabatinar Jesus. Porque Herodes, Pilatos, estavam preocupados em saber se Jesus era o rei dos judeus. E o Sinédrio queria saber se ele era o Messias. Então havia uma preocupação política com Jesus e uma preocupação religiosa. Política com os romanos, se ele era o rei, porque afinal o rei era Herodes. E com os judeus se deram Messias, porque isso era um absurdo na ótica do Messias, um cara se autodenominar Messias, entre aspas. Então ele é trazido lá do Getsemane por um calçamento que ainda hoje existe. Aqui, olha, eu vou virar a câmera agora, para que vocês tenham uma visão melhor dessas escadarias. Essa escadaria, parte dela existe, portanto é verdade quando um guia falar que essas escadarias são parte da que ia lá para o Monte das Oliveiras, lá naquela parte do Monte das Oliveiras. E portanto foi por esse caminho que Jesus subiu. Hoje tem-se apenas uma parte dela que está ali daquela grade para cá. Aqui nós vemos essas escadas e que vai terminar aqui justamente no Monte Sião, na casa de Caifás. Nós temos duas gravuras aqui que mostram Jesus descendo, olha só, ele descendo à noite, porque tem tochas na mão de quem o acompanha, provavelmente os discípulos. E ele está saindo aqui do Monte Sião da Ceia e está indo lá para o Getsemane. E a outra gravura de cima vai mostrar o contrário. Ele subindo por estas escadas e pode ver que nos pés deles está a escada. Mas agora ele está com as mãos amarradas e sendo chicoteado. E homens com lanças significa que são soldados. Ele está sendo puxado para cima e está vindo aqui para a casa de Caifás, onde estava reunido o conselho religioso de Israel. Portanto, aqui está a igreja que guarda os restos da casa de Caifás. E por que sabe que esta igreja está sobre os restos da casa de Caifás, que era o sumo sacerdote de Israel? Primeiro que foi encontrada aqui uma quantidade de mikvah, os tanques de purificação dos judeus ou de batismo. Uma quantidade grande, uma quantidade boa, que vai associar uma casa muito importante em Jerusalém de alguém rico. Bom, até aí tudo bem. Pode ter muitas mikvahs em outros lugares também. Mas quando foi achado uma placa de barro com a inscrição Corban, aí então entenderam que esse lugar tinha uma grande ligação com a casa do sumo sacerdote. Porque Corban significa, é uma palavra que traduzido significa contribuição, doação para o templo. E os Corbans eram dados e destinados ao templo e administrados pelos levitas e os sumos sacerdotes. Por que tinha uma placa desta aqui na residência dos sumos sacerdotes? Então, tenho um grande entendimento que realmente este lugar, o qual essa igreja guarda em seu interior, era a casa dos sumos sacerdotes da época de Jesus. Vamos entrar lá dentro? E vou procurar não desligar a câmera. Vou tentar fazer sem desligar. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu já estou descendo. Não sei como vai estar lá. Porque é muito apertado o lugar. Mas vamos lá. Aqui nós temos dois lugares de visitas. Um é aqui. O outro fica um pouco mais à frente. Esperar esse pessoal descer. Deixa eu já aproveitar e mostrar ali. Então, nós temos aqui esse poço, esse buraco que hoje eles têm como se fosse o lugar que Jesus ficou preso. Nós notamos que está escuro aqui, mas tem degraus. E tem essa divisão no meio. Mostrando que na época de Jesus, era uma mikvah. Ou seja, era um tanque de purificação dos judeus. Infelizmente, muitos guias vêm aqui e falam que esse lugar era o lugar onde Jesus ficou na noite que foi sabatinado pelo cenário. Portanto, ele ficou preso aqui dentro. Mas isso não é verdade. Eu vou mostrar agora o porquê que isso não é verdade. Vamos para o outro lugar. Já disse que eu não vou desligar a câmera. Vocês têm uma noção geral de como é o interior do lugar. Agora chegamos no lugar que eu queria mostrar. Este lugar, sim, era uma prisão aqui na casa de Caifás. Olha, nós conseguimos identificar aqui estes lugares que têm essas cordas amarradas. no alto também tem estes lugares que têm estas cordas e dezenas delas. Lá nós também conseguimos ver. Lá também conseguimos ver. Aqui também. Bem, aqui eram os prisioneiros do Sinédrio. Aquelas pessoas que o Sinédrio, o Conselho Religioso de Israel, tinha que, porventura, interrogar. Sabatinar. Eles traziam para cá e deixavam eles presos aqui. Nesse contexto, presos entre aspas, porque o Sinédrio não tinha poder de polícia. Quem tinha poder de polícia, quem tinha, eram os romanos. Então, olha, panorama do lugar. E aqui está aquele lugar que eu falei para vocês. Que hoje os guias trazem grupos, colocam aqui dentro deste lugar e falam que este lugar é o lugar que Jesus ficou na noite que foi preso pelos romanos. Ou seja, horas antes da crucificação. E não é verdade. E eu vou explicar o porquê. Eu não vou entrar lá agora porque vai entrar outro grupo e é muito apertado. Isto aqui, há dois mil anos atrás, na época de Jesus, era uma mikvah, um tanque de purificação de judeus. ele só tinha um metro de profundidade. A prova disso são essas escadas, olha. Está vendo? Escadas. Nós mostramos ainda um pouco do outro lado. E essa divisão no meio, onde os judeus, que não estava puro ainda, desciam pelo lado direito, este lado de cá. e depois de banhar-se no poço que havia aqui, ele subia pelo outro lado dessa coluna, na outra escada, ele subia justamente para não tocar naquele que estava descendo, estava impuro ainda. Portanto, na época de Jesus, isso aqui não existia. Só tinha um metro de profundidade. As escadas provam isto. Segundo novos estudos e novos entendimentos agora da Universidade Hebraica de Jerusalém, no século IV, na época dos bizantinos, este poço foi aprofundado e tornou-se um poço de água. E a prova disso é este buraco aqui, é um buraco da época dos bizantinos, dali tiravam água do poço. Portanto, isso não é verdade, não é real. Jesus não estava aqui, não esteve neste lugar, porque isso não existia na época de Jesus. isso aqui é uma construção da época dos bizantinos, no século IV. O que existia, sim, é este lugar onde Jesus esteve, com certeza, pelas descobertas que tiveram aqui, este é o lugar onde ele ficou a noite que antecedeu a sua crucificação. infelizmente, a maioria dos guias de Israel não contam esta história, porque é um entendimento novo, estudos novos que chegaram a esta conclusão. Mas eu já desconfiava deste lugar aqui há muito tempo, porque estas escadas denunciam, olha, que era uma mikvah, e um método de profundidade, não tinha sentido ter uma escada e um poço de três metros de profundidade, para onde ia levar estas escadas. Hoje tem-se este novo entendimento, e aqui está aquele buraco que eu mostrei da parte de cima, ele está aqui, está escrito ali, Bizantino, século IV, então há dois mil anos atrás, isso aqui simplesmente, na época de Jesus, não existia. Estão mostrando agora em Israel, alguns lugares que os guias de Israel falam que é, mas novos estudos mostram que não é. Mas qual a importância deste lugar, se não é aquele buraco que o lugar que Jesus ficou? É muito importante esse lugar, ainda é muito importante a vir conhecer esse lugar que vem em Israel, porque aqui Jesus sofreu horas antes da crucificação.